E aí galera, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e esse aqui é os unboxings natalinos que eu tinha falado que eu ia fazer pra vocês E vamos começar com os presentes aí que eu ganhei de natal E tá aqui ó, essa primeira aqui é a coisa mais legal que eu ganhei Que é a câmera, aqui tá a webcam que eu comprei aí pra vocês gravar o vídeo de webcam e eu quero ver Mano, essa câmera aqui tem 16 megapixels Sério, 16 mega Eu nunca achei uma câmera que tem 16 mega E tá aqui, eu nem abri ela ainda ó Ela tá toda, ela é mais dura de abrir Que o headset que eu postei o vídeo aí fazendo unboxing E ela é mais dura de abrir, eu vou tentar que eu abri pra vocês Essa aqui é a primeira coisa, a segunda coisa ó É o fone que eu já usei Eu já usei o fone aqui ó, Samsung Origin Mac Tá bom o headset aqui É o fone original Samsung Aqui ó, bonitinho Esse daqui eu vou gravar vídeo no celular E aqui tá o carregador novo Que eu já fiz unboxing também Mas saiu meio errado e eu não pude regravar Bom, mas o especial aqui não é unboxing do fone e do meu carregador novo Unboxing especial da webcam aqui Essa daqui é a câmera KINUP modelo GZE173 Esse daqui é o modelo dessa câmera Se você quiser pesquisar aí Aqui ó, 16 megapixels Aqui ó, 16 megapixels E se câmera KINUP Bom, eu ainda não testei no meu computador Mas se quiser um teste aí eu posto mais tarde É, pra vocês verem ela gravando Que eu tenho muita certeza Eu vi ela lá na loja Ela é, ela é muito boa pra gravar Beleza Ui o raio aqui ó Ô louco Bom, mas aqui ó Vocês podem ver Que aqui ela abre pra juntar na tela do computador, notebook né Eita Nem sei aqui nem o que aconteceu Aqui ela abre ó Parece ser bem, bem flexível isso daqui Eu posso juntar pra qualquer ângulo Fazer alguns unboxing com ela também Vou dar ela assim ó Na notebook e começar a gravar Beleza Aqui em cima é o botão Que provavelmente liga ela E aqui indica Que tem um mini led Não sei se vai focar Aqui tem um mini led vermelho Que indica que ela tá gravando Tá O canal é pro GZE173 Beleza Cabo USB aqui Um minutinho Vocês viram que vai ser mais curto que o outro Eu espero Aqui o cabo USB E tá aqui as coisas do requisito dela De sistema Windows 7, 8, visse XP2000 CPU Pentium 1.6 1.66G Ou CPU superior Memória RAM 256MB Driver de CD-ROM Placa de vídeo 32mm Ou superior Porta USB 1.1 Ou 2.0 Beleza E é isso galera Se você quiser que eu faça um teste Comenta aí nos comentários Comentário é pra isso Se eu comentar Se fosse pra comentar Não seria comentário E é isso Beleza Galera Valeu Falou E é isso